Fala, galerinha! Então, vamos para a nossa aula de educação socioambocional. Vamos atender a gerenciar a nossa mente, né? Não cairmos nas armadilhas que ela nos prega, tá? Então, antes de começarmos a aula 2 da lição 3, nós vamos falar sobre a aula anterior, né? E nós vimos, então, sobre o que faz uma pessoa ser importante, né? Para vocês, vocês colocaram a sua opinião, vocês também colocaram, escreveram lá sobre o colega de vocês, por que eles são importantes e eu vou dar a minha opinião, tá bom? Então, vocês são importantes para mim? Primeiro, porque vocês são pessoas. E para mim, todas as pessoas são importantes, todas as vidas importam. E segundo, porque cada um de vocês tem as suas características, tá? Então, um é mais interessado, outro é mais carinhoso. Cada um tem a sua particularidade e vocês, então, são muitíssimo importantes para mim, tá? E eu estou, ó, morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de tudo isso acabar, para a gente vir, poder abraçar, né? Abraçar de verdade. E estarmos no dia a dia aqui conversando mió, né? Mió de bom, porque, ai, ficar só falando por vídeo, assim, é legal, né? Agora que a gente tem essas reuniões online, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós finalizamos a aula passada falando sobre o consumo. Vocês fizeram, então, a pesquisa lá sobre o que é ser consumista e o que é o consumo consciente. Então, eu gravei aí para vocês como age uma pessoa com consumista, né? Aquele consumista como possível e como age uma pessoa que é com um consumista consciente. Bora lá ver, então. Ai, meu Deus, um penal, eu quero um penal, eu quero um penal, preciso de um penal, eu. Eu tenho três em casa, mas não dá nada, não dá nada. Eu quero mais um penal, mais um penal. Ai, que legal, eu quero, precisa, eu quero. Vou comprar mais um penal. Ai, eu estou me sentindo tão ansiosa. Preciso fazer alguma coisa. Ai, estou sentindo um aperto aqui. Ai, acho que se eu comprar alguma coisa, eu vou melhorar. Ai, olha o batom, acho que eu preciso de batom. Vou levar esse, vou levar esse. Ai, eu tenho mais em casa, mas não tem problema. Ai, eu preciso de batom, vou comprar batom, 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 batom. Agora eu estou me sentindo melhor. Mas agora eu estou sentindo de novo essa angústia, esse aperto. Acho que eu preciso comprar mais. Bora lá comprar mais. O que eu vou comprar daqui a mês? Ai, acho que eu estou precisando desse daqui. Vou ficar linda, maravilhosa. Acho que eu vou pegar esse também. Vou ficar linda, maravilhosa. Ai, ai, ai. Ai, eu estou precisando de um batom para hidratar os meus lábios e para ficar bonitinha. Vou lá comprar. Nossa, quantas opções. Mas eu não preciso de tudo assim. Uma já está boa. Já estou satisfeita. Então, pessoal, ali vocês viram dois exemplos. Claro que daí, vocês viram que eu coloquei ali uma forma exagerada de consumista, né? Só para não deixar um pouquinho mais engraçado. Tá certo? Se tem alguém que age dessa forma, assim, bem louca, não sei dizer para vocês, tá? Não é o meu caso, mas aduido para tudo nessa vida. Gente, então, a aula de hoje nós vamos falar sobre o consumismo, né? Que é uma armadilha da nossa mente e que nos leva a outra armadilha que é o egoísmo, tá? Então, o consumismo, esse consumismo desenfriado que a pessoa quer comprar, 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 ela acaba se tornando egoísta. Por quê? Porque ela está tão focada, está tão presa ali que ela não pensa nas consequências daquilo, né? Então, ela não pensa nas consequências financeiras. Então, será que ela vai ter dinheiro para consumir tudo aquilo? Tem gente que usa cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito até estourar o limite, né? E nem pensa se vai ter dinheiro para pagar depois. Gente, infelizmente é verdade, tá bom? Muitas pessoas fazem isso mesmo. E, assim, eu não estou julgando, tá, pessoal? Não estou falando assim, ai, que ideia você vai fazer isso. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que elas estão presas nessa armadilha da mente, que é esse consumismo. Então, elas acabam comprando, comprando, comprando. E acabam, daí, a situação financeira delas acaba se tornando essa bola, né? Porque elas não conseguem pagar, aí ficam penduradas, endividadas, tá? E outra também que é essa consciência socioambiental, né? Então, assim, não pensa, não pensa no meio ambiente, não pensa nos outros, porque ela só quer saber de comprar, comprar, comprar. Então, essa pessoa consumista, ela age por impulso, tá? Gente, às vezes a gente está, assim, com uma angústia, com um aperto, sabe? Não sabe o que é aquela sensação? E daí a gente pensa assim, mas se eu for lá comprar, eu resolvo, como nós vimos ali no vídeo, né? Então, eu vou melhorar, vou ficar melhor de bom, vai estar tudo maravilhoso. Só que daí, isso é temporário, tá? Então, eu comprei, ai, nossa, aliviei, estou ótima, estou maravilhosa. Mas daqui a pouco, aquela angústia, aquele aperto volta de novo, tá? Então, por quê? Porque muitas vezes nós temos vários sentimentos que nos levam a esse consumismo, porque essa sensação de comprar nos dá a falsa sensação de que nós ficamos bem, de que era realmente aquilo que a gente precisava, mas não era, entendeu? Então, muitas vezes nós estamos ansiosos, então a gente acha que se comprar, vamos melhorar, né? E daí dá aquela sensação de que realmente melhorou. Às vezes a gente está com a autoestima lá embaixo. Então, opa, comprei, melhorei. Às vezes a gente está triste, então também a gente acha que se comprar vai melhorar. Se estamos angustiados, então estamos angustiados. Opa, se eu comprar, eu vou melhorar. Estamos em isolamento. Então, agora, né, que nós estamos nesse isolamento social, é difícil, mexe muito com o nosso psicológico. E daí dá aquela sensação de que se eu for lá no shopping, bom, agora os shoppings ainda estão abrindo, né? Ou for lá na loja e comprar, 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 então eu vou melhorar, eu vou me sentir melhor. Mas não é bem disso que nós estamos precisando, entendeu? Então, a pessoa acaba agindo por impulso, tá, galera? Ela agindo por impulso, ela acaba comprando, e aquilo que ela compra não é o que realmente ela necessita. É o que a mente dela acha que ela precisa, mas não é bem assim, tá bom? Então, é uma medilha ali que ela está presa. Então, ela acha que se ela comprar, ela vai melhorar, vai melhorar aqueles sentimentos. E pra tentar controlar aquela ansiedade, aquele estresse, aquela solidão, mas infelizmente é algo temporário, tá? Não é isso que realmente ela está precisando. E como nós vimos ali também, no consumista consciente. Então, o que daí já é de outra forma, né? Então, sei lá, o consumista, né? Que sabe de comprar, 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 acha que vai conseguir melhorar aqueles sentimentos dele comprando, que tem aquele prazer imenso de comprar. Ele só vê prazer em comprar, tá? Então, a pessoa consumista só vê prazer em comprar. Ela não vê prazer em ir lá no parque, se divertir, fazer uma reunião com a família, brincar, jogar. Não é isso que ela vê prazer. O prazer dela é comprar. Já o consumista consciente já é diferente, tá, pessoal? Então, ela já tem mais consciência. Ele consegue gerenciar os sentimentos dele, tá? Então, se eu estou estressada, ansiosa, com a autoestima baixa, eu não vou ver prazer em comprar, tá? Então, eu vou administrar isso. O consumo, pra mim, vai ser de forma consciente, tá? Por quê? Porque eu consigo ser feliz indo numa reunião de família, indo me divertindo no parque, indo contemplar o dia lindo, maravilhoso, o sol, o canto dos pássaros, tá bom? Então, consegue gerenciar isso, consegue sentir prazer nas pequenas coisas do dia a dia, tá certo? Então, o consumista consciente, ele tem esse equilíbrio do que ele realmente necessita e do que ele não necessita, do que é só um exagero, tá? Só um desejo. Então, viram lá o exemplo do batom. Eu queria um batom, tava precisando de batom. Queria comprar mais? Claro que eu não queria, mas preciso? Não, não preciso. Então, não vou levar tudo, tá? Então, é consciente, consegue equilibrar, tá? Consegue, então, pensar muito bem antes de comprar, como foi que aconteceu, né? Então, eu quero, eu quero. Preciso? Não, não preciso. Então, eu pensei bem e não vou levar, não. Por quê? Tenho dinheiro? Não. Tenho. Mas não quero, não preciso. E acaba tendo, então, os prazeres simples da vida, tendo prazer nessa simplicidade. Então, não precisa ficar comprando, comprando, comprando pra ter prazer, pra ser feliz, tá bom? Então, gente, pensando em tudo isso que nós conversamos, que nós vimos, lá na página, então, 36 e 37, tem algumas questões pra vocês retomarem lá, tá bom? Então, será que uma pessoa consegue viver sem consumir? O que vocês acham, hein? Qual que é a diferença entre um consumista e um consumidor consciente? Por que será que a gente sente necessidade de consumir além do que a gente necessita? O que vocês acham, hein? Então, tem uma proposta ali, que era pra fazermos em dupla, mas infelizmente não tem como, tá? Então, vocês vão responder ali, tem as situações problema, das páginas 39 à página 41, tá? Então, ali tem cada situação problema, que envolve, então, esse consumo, tá? Então, ali na situação problema 1, nós temos, então, o Antônio, de 12 anos, que os colegas da turma acabam falando dele ali sobre o tênis que ele sempre usa. E como será que ele se sentiu? Então, gente, vejam lá, ele, lá na página 39, me acompanhem lá, ele, então, resolve pedir pros pais pra ele comprar um tênis caro e bonito. Por que será que ele fez isso? Tem várias opções ali. Pra vocês, por que será que ele agiu dessa forma? Então, lá na turma dele, eles começaram a falar do tênis dele, então, aí ele chegou em casa e falou assim, mãe, por favor, eu quero um tênis mais caro, eu quero um tênis bonito. Por que que ele agiu daquela forma? Quais daquelas opções vocês acham que levou ele a agir daquele jeito, tá? E se você estivesse no lugar dele, como que você agiria? Igual? Por quê? Então, nós temos ali outras situações e problemas também, tá? Então, vocês leiam direitinho ali que todas elas se referem a algo parecido, tá bom? E anotem ali, então, o que será que levou aquelas pessoas a agirem daquela forma. Então, a Luana, sobre aquelas amigas dela, na página 40, ficarem falando dela daquele jeito. Então, ela chegou em casa, como que ela agiu? Ela agiu daquele jeito. Por que que será que ela agiu daquele jeito? Vejam lá aquelas opções. Então, ela agiu por pressão dos amigos? Quais daquelas opções melhores se encaixam ali, tá? E você, se você estivesse na mesma situação que ela, como que você reagiria, tá? Então, nós temos ali três situações e problemas. E eu gostaria de saber de vocês, vocês já passaram por alguma situação parecida com aquelas? O William também é de 12 anos, que os amigos dele tinham tudo computador novo. E ele chegou em casa e pediu para o pai também um computador novo, porque o dele já era antigo. Então, ele acabou agindo daquela forma. Por que será que ele agiu daquela forma? Se você estivesse no lugar dele, como que vocês agiriam? Em alguma dessas situações, vocês já passaram por isso, hein, pessoal? Gostaria de saber. Então, pessoal, para finalizarmos, tá? Vocês vão fazer, então, ali a proposta da página 43. Quais motivos que levam a uma pessoa a ser consumista, tá bom? Então, relembre tudo que nós vemos aqui na nossa aula. Leiam ali as conversas dos personagens, certo? E lá, vamos marcar na quinta-feira. Gente, quinta-feira é um dia lindo e maravilhoso. Deixa eu pegar aqui. Quem aí lembra, dia 25 de junho, um dia lindo e maravilhoso. O que acontece na quinta-feira? O que vocês acham, então, de na quinta-feira nós marcarmos uma reunião no Zoom também? E a gente pode, além de vocês darem parabéns para mim, né? Nós marcarmos para a gente conversar ali sobre isso, né? Quais são os motivos que levam uma pessoa a ser consumista? A gente pode debater, hein? O que vocês acham? Aguardo a opinião de vocês, belezinha? Beijinhos, então, e até a próxima. Tchau, tchau.